Música Essa aqui já foi respondida A M435 Questão 29 Os amplificadores de linha também são chamados de Saída em alta impedância Isso, saída em alta impedância Por quê? Porque qual é a característica principal O que eles são usados? Os amplificadores de linha são usados onde? Você sabe? Eu entendo como linha Aquelas caixas que ficam lá na frente Socando o pau lá para tocar o som Não, não Amplificadores de linha São amplificadores utilizados para som ambiente Isso é o PA? Não, som ambiente Não tem nada a ver com o PA Som ambiente Não é Public address É endereçado a público É som ambiente É um som de baixa potência E que é colocado em vários cômodos Vários locais Eles precisam Ter Uma distância de fiação Muito grande 300, 500, mil metros Tá me ouvindo? Sim, eu tô tentando assimilar isso Se eu vou pegar E jogar em caixas acústicas A potência de um amplificador Com uma longa distância Eu vou ter uma perda terrível Eu tenho que colocar cabos muito grossos Não dá Não tem condições Então o que é feito? Eu pego a saída de som Eu pego lá o amplificador de potência Ela tem lá os transistores Na saída E aqui A carga Que seria de 8 ohms Eu vou colocar um transformador E aqui vai ter mais ou menos 8 ohms Mas o secundário Vai ter uma impedância Uma tensão bem mais alta Bem mais alta Entendeu? Pra quê? Pra poder levar isso aqui Com baixa corrente Mantendo uma relação de potência Eu tenho que levar com Baixa corrente E aí eu tenho que elevar a tensão É mais ou menos que é igual A distribuição Das nossas linhas de energia elétrica Mesma coisa Eu aumento Eu aumento a tensão Pra poder distribuir Aí quando chegar na caixinha acústica O que que tem na caixinha acústica Essa tensão alta Lá também tem um transformador Entra E a caixinha acústica E a caixinha acústica vai estar ligada Num transformador Casador de impedância Pega a alta impedância E transforma de novo em baixo É feito assim E isso que o senhor está falando Não tem a ver com o som de igreja Daquelas caixinhas Não Tipo JBL Não Que fica na parede Ou não tem nada Ah não Pode até ser Mas isso aqui não é pra ser som alto Isso aqui é pra ser potência baixa 3 watts 3 watts 2 watts Nós estamos falando em PA Onde que usa isso? Hã? Onde que usa isso? Onde que usa isso? Onde que usa isso? Som ambiente, homem Som ambiente Senhor? Som ambiente Você escuta um somzinho baixo e constante Sempre lá Entendeu? Tipo escola? Que você tem lá salas Não Uma fonte Não se deve ter som ambiente É uma escola Mas Quando Você quer O que que Onde você usa isso? Shoppings Indústrias Empresas Você tem som ambiente Fica tocando lá Uma música constante Pode ser clássica Pode ser popular Uma popular mais Mais leve Fica tocando direto Se alguém quer mandar Algum comunicado Também pode Colocar um microfone Mas com baixa potência Por que? Porque ele está em determinados locais Em que você escuta Com nível baixo Se você se desloca para outro Já tem outra caixinha Entendeu? Nunca vi isso Você está aprendendo a coisa É novo Não cabe essa técnica Só um ambiente É usado até hoje Até hoje E tem E emissoras de FM Tem o segundo canal de áudio Que é vendido Para poder Excitar Esse amplificador Com som constante Apesar que hoje Hoje está baba Hoje qualquer um consegue Um pendrive Ter milhares de músicas E ficar durante horas E horas Tocando Mas antigamente Isso era fornecido Por uma rádio A rádio FM O segundo canal de áudio Oferecia Ou música clássica Ou música do tipo Para fazer som ambiente Para a empresa Entendeu? A pessoa paga Por esse som ambiente Para ter esse sinal Dos Pearls Bost Вы Asseino Eu 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 Uh Eu 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 A CIDADE NO BRASIL